Espero que seu coração esteja aberto e que você receba mais do que informação, uma descarga de fé, uma provocação de Deus porque eu creio que Deus quer que a gente viva de forma sobrenatural tudo aquilo que fazemos não é apenas o relacionamento com Ele, a vida familiar, financeira, os negócios nós precisamos viver um nível crescente, cada vez maior de intervenção de Deus na nossa vida e o tema da minha mensagem esta manhã é negociando com Deus eu sei que a frase pode fazer pensar muita coisa, mas não se trata de negociar com Ele como se nós estivéssemos entrando em alguma negociata e sim de trazê-lo para dentro da nossa vida de negócios, de empreendimentos eu quero começar lendo o Salmo 127, versos 1 e 2 que diz o seguinte se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem obviamente aquilo que diz respeito a parte de Deus, não anula a nós quando a Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam não está dizendo que por Deus edificar, nós não deveríamos ter nenhum papel nisso mas que nós não deveríamos imaginar edificar a casa edificar a casa aqui não é assentar tijolo, não é construir o prédio diz respeito a forma como conduzimos nossas famílias mas se o Senhor não participar, se nós não o trouxermos para dentro da nossa vida familiar o nosso esforço pode resultar em nada depois a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela o texto não está dizendo que porque podemos ter a proteção de Deus que não vamos fazer a nossa parte e que não teremos sentinela mas querer trabalhar, só com o nosso nível de vigilância excluindo Ele, pode nos trazer prejuízo e é depois de deixar bem clara essa ideia que vem com vários exemplos que o escritor, o salmista pelo Espírito Santo diz, será inútil levantar de madrugada outra versão diz, cedo, dormir tarde está falando de uma jornada longa de trabalho e Ele diz, comer o pão de dores numa outra versão, o pão que conseguiram com tanto esforço porque Ele diz, aos seus amados Ele dá enquanto dorme isso não é desculpa para a gente viver só dormindo outro dia, vi um justicando não, eu durmo mais para ganhar mais porque Deus dá aos seus amados quanto dorme, quanto mais eu dormi, mais eu ganho não é bem esse o conceito que a palavra de Deus está apresentando Paulo escreve aos textos da unicência e diz, aquele que não trabalha, esse também não coma, nós temos responsabilidades quando Deus criou o homem uma das primeiras coisas que Ele fez foi dar responsabilidade de trabalho aliás, Deus deu ao homem trabalho antes mesmo de lhe dar uma esposa alguém disse que é porque Ele sabia o quanto custaria sustentar a dona mas, a verdade é que Deus estava estabelecendo princípios para o funcionamento da nossa vida em todas as áreas e obviamente eu creio que Deus nos criou para sermos essas máquinas de realizações de produtividade no entanto, Ele está dizendo não trabalhe sozinho não me exclua me deixa participar e Deus está dizendo quando eu participar o que significa não necessariamente você não fazer a sua parte mas permitir que eu entre eu vou fazer coisas enquanto nem você sequer dá conta de fazer e isso é uma verdade muito importante então, em essência o que eu quero dizer é que o meu esforço por maior que seja minha dedicação meu empenho por maior que seja será inútil se eu deixar Deus de fora e Deus quer em cada área da minha vida mas em especial nos nossos negócios e quando falo dos negócios eu quero falar de todo tipo de empreendimento eu presido várias associações sem fins lucrativos a gente não tem o propósito de ter lucro ou ganho pessoal com aquilo mas são empreendimentos que requerem de nós dedicação, trabalho, gestão e a gente quer que a roda vire quer que a coisa funcione e eu quero deixar aqui tudo o que possa caber dentro dessa declaração para mim e para você e Deus quer que eu e você possamos reconhecê-lo como não apenas parte mas a parte determinante do sucesso nos nossos negócios em Deuteronômio no capítulo 8 nos reciclos 17 e 18 Deus diz portanto não pensem a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas pelo contrário lembrem-se do Senhor seu Deus porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês como hoje se vê então Deus estava dando advertência quando vocês entrarem na terra prometida tiverem prosperado não diga foi o meu braço não diga eu sou o cara não diga eu consegui Deus está dizendo você vai se lembrar do Senhor seu Deus Ele te dá o poder de adquirir riquezas ou seja, Deus está dizendo você não vai chegar lá sozinho e eu não quero que quando chegar imagine que conseguiu alguma coisa sem mim com essa perspectiva eu gostaria de tentar chamar sua atenção para algumas coisas que eu creio ser importantíssimas quando falamos de negociar com Deus a primeira delas diz respeito eu quero apresentá-lo na forma de uma pergunta diz respeito a questão da vontade de Deus a pergunta é a vontade de quem deve ser realizada porque edificar com Deus negociar com Deus não significa eu sair na frente e Deus ter que correr atrás de mim o tempo todo porque alguns são mais ou menos assim eles não oram para tomar a decisão eles não buscam a direção de Deus para os planos depois que resolveram tudo sai aí eles começam a dizer dá um jeito de abençoar aí tipo corra atrás de mim e resolva inclusive as bobagens que eu fizer por não ter consultado o Senhor e muitas vezes nós já erramos nesse quesito de não buscar a vontade de Deus Tiago capítulo 4 dos versos 13 a 15 diz o seguinte vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade negociaremos ganharemos dinheiro deveriam primeiro dizer se o Senhor quiser e se vivermos faremos isso ou aquilo então ele está dizendo antes de um projeto que obviamente visa o lucro antes de um projeto que visa a sua prosperidade ser estabelecido questione qual é a vontade de Deus e a vontade de Deus nunca diz respeito só aos negócios eu vejo pessoas que mudam de cidade por propostas de emprego e eles avaliaram e tudo realmente no emprego no ambiente dos negócios é o melhor mas não pararam para se perguntar se vai ser bom para a família se vão ter uma igreja onde possam criar os filhos e o resto do pacote parece que assim se for bom para a finança está tudo bem nós precisamos aprender a importância de buscar a vontade de Deus ontem uma pessoa conversando comigo dizia pastor o que o senhor considera uma das coisas mais importantes no ministério eu falei eu vou te responder o que não é só para o ministério é para a vida é viver a liderança do Espírito Santo andar não só na vontade claramente revelada na escritura aquilo que é princípio que já nos foi exposto e revelado mas aquilo que a gente não sabe a Bíblia não diz em que cidade eu e você devemos estabelecer um negócio e ganhar dinheiro mas diz que a gente deve dizer se Deus quiser porque ele tem planos personalizados e a única forma de ter acesso a isso é através da oração rendendo-se a vontade dele e confiando que o Espírito Santo vai trazer direção e confirmação eu tenho aprendido há muito tempo que a prosperidade ela é determinada pela disposição de obedecer a voz de Deus então as vezes as pessoas querem saber cara o que você fez para dar certo essa área da sua vida o que você fez para dar certo nessa questão do ministério o que você fez naquela eu normalmente digo a gente tem procurado seguir a liderança do Espírito Santo porque o que Deus quer que eu faça pode até ter resultados similares ao que uma outra pessoa foi chamada por Deus a fazer mas não significa que nós vamos ter necessariamente os mesmos processos e muitas vezes pode parecer confuso alguma direção de Deus Felipe está no meio de um avivamento em Samaria está chacoalhando a cidade de uma forma extraordinária e a Bíblia diz que Deus fala com ele vai para aquela estrada que está deserta tipo que não tem ninguém não só não está acontecendo nada mas não tem ninguém a Bíblia diz que prontamente ele obedece e quando ele chega lá realmente não tinha ninguém parado por lá mas ele chega no timing correto a passagem de uma pessoa e deixa o avivamento de uma cidade inteira por causa de uma pessoa ele ganha aquele etíope para Jesus e a tradição esse registro não está na Bíblia mas a tradição e há muitos registros antigos indicam que esse camarada espalhou o evangelho por toda a Etiópia aquele um que parecia um trabalho pequeno ia determinar o curso não só de uma cidade mas de uma nação muitas vezes nós não sabemos quais são os desobramentos e justamente por isso nós temos que confiar em quem sabe e viver a liderança dele agora isso não vale apenas para uma direção ministerial vale para tudo que nós vamos fazer Gênesis no capítulo 26 nos diz nos versos 1 a 6 sobreveio fome a terra assim como tinha acontecido nos dias de Abraão então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimelec rei dos Ciristeus o Senhor apareceu Isaac e lhe disse não desça ao Egito mas fique na terra que eu lhe indicar habite nela e serei com você e o abençoarei porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras na sua descendência serão benditas todas as nações da terra porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis a Bíblia diz Isaac pois ficou em Gerar era o conselho que toda consultoria da época daria não mas quando Deus dá uma direção a gente obedece resultado versos 12 e 3 de Gênesis 26 diz Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava ele enriqueceu continuou prosperando e ficou riquíssimo em você precisamos entender que eu com Deus é diferente de Deus comigo você com Deus é diferente de só Deus com você não é você que sai na frente liderando e Deus é o seu mero sócio ajudante que corre atrás dizendo só aqui para fazer tudo aquilo que você determinar mas quando nós entendemos que nessa parceria Deus é não só o sócio majoritário mas o Senhor das nossas idas e permitimos que Ele nos direcione não só por meio de se render essa vontade personalizada mas de não nos dobrarmos diante daquilo que é princípio que não pode ser negociado então por exemplo em Mateus em Lucas no capítulo 3 verso 14 Jesus nos sinaliza a verdade aqui nós temos uma pregação que antecede a chegada e o ministério de Cristo nós temos João Batista pregando o evangelho preparando o caminho do Senhor e a Bíblia diz que os soldados verso 14 perguntaram a ele e nós o que devemos fazer porque várias orientações práticas estavam sendo dadas às pessoas os publicanos chegam para ele e aí ele diz não cobre mais do que o estipulado em outras palavras não permita extorsão no seu negócio os soldados perguntaram e nós o que devemos fazer verso 14 ele diz não sejam prepotentes eu estou lendo a nova Almeida atualizada não façam denúncias falsas e contentem-se com o soldo com o salário que vocês recebem nós precisamos entender que há princípios que já foram estabelecidos e não podem ser negociados alguns de nós estamos tentando edificar alguns negócios com práticas ilícitas querendo que Deus abençoe aquilo que ele mesmo proibiu como esperar que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida a Bíblia diz no Evangelho de Marcos de um momento isso é algo singular meio fora do do curso normal da narrativa bíblica mas a Bíblia fala de um endemoniado gadareno estava possesso de uma legião de demônios e que na hora de sair os demônios pedem uma permissão a Jesus estava no poder dele dizer sim ou não ele diz nos permite entrar na manada de porcos eram milhares de porcos e o Senhor Jesus disse sim e a Bíblia diz que por conta do que aconteceu eles precipitaram em relação ao mar e a manada toda de porcos morreu eu muitas vezes ficava chocado lendo isso dizia Jesus o Senhor não tinha amor pelos bichinhos que o Senhor criou não não estamos falando de um de dois estamos falando de uma manada enorme gigantesca porque é que o Senhor não interferiu porque é que o Senhor não protegeu esses bichinhos agora se você for olhar o preceito da lei vigorando na época eles não podiam nem criar e nem comer porco e deixa eu dizer uma coisa Deus não tem nenhum compromisso de abençoar negócios ilícitos que são contrários a sua palavra e aos seus princípios e muitas vezes nós estamos querendo que Deus proteja o que ele diz eu não posso ter nenhum compromisso de proteger isso dos ataques do inimigo quem está entendendo? alinhar-se a vontade de Deus desde os princípios claramente revelados na escritura até a disposição de eu e você andarmos debaixo dessa liderança e da orientação do Espírito Santo em Deuteronômio 28 de 1 a 14 Deus está dizendo se você atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos os meus estatutos que hoje eu te ordeno eu vou te abençoar eu vou te abençoar na cidade eu vou te abençoar no campo eu vou abençoar a sua linhagem eu vou abençoar o seu gado eu vou abençoar se você andaria em obediência mas de alguma forma a gente tem relativizado obediência e muitas vezes estamos dizendo quase para Deus se o Senhor me abençoar talvez eu obedeça eu estou dizendo a regra do jogo é diferente se você me obedecer é que eu te abençoe não o contrário e quando a gente começa firme nessa disposição dizer vamos construir dessa forma tudo muda e deixa eu falar algo difícil de você digerir se quando Jesus diz dai a César o que é de César assim como ele diz dai a Deus o que é de Deus se não fosse possível praticar isso sem quebrar um negócio o que Jesus falou não seria verdade ou no mínimo não seria justo e se alguma coisa do que ele falou uma só qualquer não pudesse ser levada ao pé da letra porque é que o resto seria se alguma parte do que ele falou não é digna de confiança ou credibilidade ou vai ser colocada em xeque ou a gente diz não valia para aquela época mas não para hoje porque é que o resto vale a verdade é que eu e você vamos precisar de um nível de fé de que andar debaixo da palavra e da vontade de Deus nos permite viver de forma extraordinária o sobrenatural e a intervenção de Deus quem está entendendo diga a mim segundo lugar outra pergunta o propósito de quem deve ser alcançado pastor o propósito e a vontade não é a mesma coisa não eles muitas vezes se mesclam se misturam nesse trajeto mas é muito importante que a gente entenda a vontade como um plano previamente estabelecido e no meio desse processo onde todos nós vivemos em sujeição ao governo de Deus ao seu senhorio Deus tem aquilo que nós vamos chamar de um plano personalizado e o propósito dele na vida de um não é necessariamente igual aquilo que ele tem na vida de outro e nós não podemos viver nos comparando Jesus diz a respeito de Pedro sobre com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus a bíblia diz que Pedro está andando com Jesus na praia ele olha e João vem seguindo ele pergunta para Jesus e com esse aí o que é que vai rolar Jesus olha para ele e diz eu quero que ele permaneça até que eu venha isso lá é da sua conta Pedro passou na minha bíblia não está desse jeito não é da sua conta ok o Jesus diz o que te importa o que te importa ele diz isso é entre eu e ele com você eu tenho um projeto com ele eu tenho outro projeto os projetos não são iguais e não se comparem é o que eu e você precisamos entender de uma maneira muito específica esse aspecto personalizado então eu creio de todo o meu coração daqui a pouco eu quero definir um pouco o significado de prosperidade mas eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos fazer prosperar e antes de chegar na definição eu quero também te adiantar o seguinte mas a bênção flui quando nós estamos dentro do propósito de Deus em Gênesis 28 no verso 15 Deus diz pra Jacó quando ele está lá em Betel depois da visão que ele tem da escada que liga a terra e céus Deus diz eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for farei com que você volte pra essa terra porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi o que eu acho curioso é que Deus falou essa frase primeiro lá na frente na hora de voltar pra Canaã de Padão pra Canaã você vai ver Jacó lutando com o anjo do Senhor que é uma teofania uma manifestação de Deus e ele diz assim não te deixarei enquanto me abençoares eu brinco se eu estivesse no lugar de Deus ele dizia essa fala é minha e eu falei primeiro porque Deus já tinha dito isso pra ele eu não vou te abandonar até que eu cumpra aquilo que eu te prometi Deus está dizendo eu não te deixo até que o propósito se cumpra você pode confiar nisso de alguma forma ele está dizendo o seguinte eu que não largo você enquanto o Senhor não me abençoar e eu e você precisamos entender que a benção muitas vezes na nossa percepção é apenas garantir um bem estar pessoal na percepção de Deus eu vou cumprir um propósito que terá como efeito colateral essa bençãozinha menor que você está imaginando mas normalmente o que Deus está fazendo é sempre maior e eu e você precisamos questionar o propósito porque muitas vezes o meu e o seu propósito por falta de percepção por falta de capacidade por limitação ele é raso mas quando eu e você sintonizamos com o de Deus a coisa começa a ficar diferente gente muitas vezes nós ficamos olhando para pessoas prosperarem a gente pensa puxa o cara escolheu a área certa do negócio eu escolhi errado não o cara estava na cidade certa eu estava na errada o cara pegou o time incorreto o meu estava errado mas deixa eu dizer para você quando eu olho para José vendido pelos seus irmãos entra no Egito como escravo na casa de Potifar a Bíblia diz que Deus o fez prosperar ele é preso injustamente na prisão a Bíblia diz que Deus o fez prosperar na casa de Potifar ele exerce liderança vira chefe dos escravos na prisão ele vira chefe dos presos ao que eu e você precisamos entender é que a provisão de Deus a benção de Deus não depende de oportunidades mas de uma convicção de que ele está conosco Abraão precisa separar de Ló que era uma coisa que ele não devia ter feito desde o início Deus diz deixa tua terra tua parentela ele diz vou lagar todo mundo mas esse menino sem pai esse sobrinho precisa de mim eu vou levá-lo enquanto Abraão não se separou de Ló Deus não voltou a falar mais nada para ele muitas vezes nós estamos pedindo que Deus dê liderança imagina ele olhando para mim e para você dizendo você não fez nem a primeira parte que eu falei porque é que eu vou revelar o resto do plano mas quando ele obedece aquela parte Deus vai voltar a falar com ele a respeito da sequência mas na hora de obedecer eu fico imaginando ele pensando o que eu fiz a carnaia toda podia ser só minha mas agora nós temos que resolver isso e diz Ló fala o seguinte escolhe o que você quiser eu fico com a sobra vamos parar para pensar numa partilha hoje numa sociedade que vai ser dividida o outro diz escolhe o que você quiser seja a carteira de cliente seja o patrimônio eu fico com a sobra sabe o que Abraão está dizendo eu não vivo de oportunidade eu tenho um Deus que vai me guiar que vai me fazer prosperar e não importa as circunstâncias ou oportunidades meu Deus vai à minha frente ele vai criar essas coisas e você precisamos aprender a ter um posicionamento de fé e de confiança não se trata só de otimismo ou pessimismo não é só olhar a metade cheia do copo ou a vazia mas confiar que nós vamos viver intervenções de Deus quando Deus diz fica em geral não parece uma boa ideia mas quando eu e você confiamos naquele que dá a direção a coisa vai fazer toda a diferença Pedro teve uma noite frustrante tentou pescar não conseguiu nada Jesus chega e diz posso usar o seu barco eu fico tentando imaginar o mau humor de quem já virou a noite sem dormir essa noite eu fui dormir tarde porque levantava muito cedo para viajar e poder estar aqui quando você dorme pouco já dá uma irritação mas não dormir para mim está entre aquilo que de mais estressante a gente pode achar eles estão talvez tentando reagrupar repensar o que fazer agora Jesus chega e diz posso usar o seu barco posso usar o seu negócio imagina o Pedro dizendo já perdemos a noite agora vão perder o dia de trabalho o dia de produtividade mas de alguma forma quando ele diz ok vamos cumprir o que é do seu interesse isso proporciona um ambiente para que? daqui a pouco ele vai ter uma pesca milagrosa sobrenatural quando nós colocamos Deus a frente isso faz toda a diferença e eu quero fazer um apelo já que num grupo de empreendedores e futuros empreendedores nós temos gente que descobre muito rápido que tempo é dinheiro e coisas do gênero nós temos as vezes uma tendência a deixar de lado as coisas de Deus e acreditar que muitas vezes nosso único compromisso com o reino é botar dinheiro eu quero te dizer que Deus espera um pouco mais de você do que só o seu investimento por melhor que ele seja e nós temos uma mentalidade que nos impeça de continuar dando algumas desculpas como não tenho tempo para ganhar alguém para Jesus não tenho tempo para evangelizar não tenho tempo para discipular não tenho tempo para liderar ou para servir em alguma área eu vou dar um exemplo que de vez em quando a gente dá aqui quando quer tocar o terror e apelar quando o traficante se converte graças a Deus eles têm se convertido a gente olha e diz se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas elas já passaram eis que tudo se fez novo não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus amém você concorda que ele é uma nova criatura foi perdoado por Deus mas concorda que ele vai ter que mudar de ramo nenhum de nós concordaria que ele continuasse no ramo de negócio que ele está e por que? porque o reino exige algumas o reino de Deus exige algumas adequações isso não vai ser discutido quando a garota de programa se converte graças a Deus elas têm se convertido nós vamos dizer a mesma coisa se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas elas já passaram eis que tudo se fez novo não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus mas você também concorda que ela vai ter que mudar de prestação de serviço nenhum de nós vai discutir isso porque para nós é claro você agora entrou no reino de Deus e tem que se adequar aos padrões do reino agora a minha pergunta aos muitos empreendedores que em três décadas de pastorado estão entre o grupo que eu mais ouço dizer que não tem tempo para as coisas de Deus é por que eles têm que se adequar ao reino de Deus e você não? qual é a diferença? ah eu não tenho tempo então vai ter que arrumar um jeito de ter tempo e confiar que esse tempo que a gente cede para o propósito nunca é perdido ele normalmente catapulta manifestações sobrenaturais intervenções que vão fazer toda a diferença se nós não nos aliamos ao propósito não adianta só entender de gestão de como conduzir um negócio você vai viver na margem de probabilidade estatística de qualquer ímpio mas se eu e você queremos viver o sobrenatural negociando com Deus nós vamos ter que trazer Deus para dentro que a motivação do negócio é o lucro e já descobriram isso mesmo fora do sistema capitalista que não há uma motivação que torne funcional o mercado que não seja o lucro e mesmo na bíblia nós vamos ver textos que falam a respeito disso por exemplo quando Jesus está falando das coisas concernentes ao reino ele usa esses exemplos Mateus 21 33 34 ele fala que o reino de Deus é semelhante ao proprietário de uma vinha que arrendou alguns lavradores mas esperava os frutos esperava retorno do investimento em Mateus no capítulo 25 no verso 27 quando nós temos a parábola dos talentos aquele que foi infiel o senhor diz você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu receberia com juros ele está dizendo não quero dinheiro parado que não produza que não trabalhe que não gere rendimento em toda a percepção de negócio a motivação né é o lucro agora eu e você precisamos nos questionar por que se vamos negociar com Deus queremos o lucro porque muitas vezes nós queremos trazer para dentro do nosso negócio ao negociar com Deus o poder de gestão a sabedoria de Deus o know-how de Deus a benção ativadora do sobrenatural de Deus queremos que ele participe de tudo menos do lucro de alguma forma na hora de viver o sobrenatural nós clamos e diz Deus esse negócio não é meu antes de mais nada é seu mas na hora que vem o resultado o senhor sabe que é meu então eu e você precisamos questionar isso eu tenho dito há muito tempo riqueza não é pecado mas avareza é e nós precisamos tomar cuidado com algo que assim é uma linha muito tênue um dia um irmão falou para mim é pastor já dizia sagrada escritura o dinheiro é a raiz de todos os males eu falei negativo a bíblia nunca falou isso ele claro que falou eu falei não falou falou não falou eu falei me mostra onde falou ah está num lugar lá que se o senhor me ajudar a achar eu te mostro eu falei ó você deve estar falando de 1 Timóteo 6, 9 e 10 onde ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males aí eu falei isso não é dinheiro é amor ao dinheiro ele falou qual a diferença eu falei a diferença é gigantesca porque alguém pode amar o dinheiro sem ter dinheiro e o cara nem está falido quebrado mais quebrado que arroz terceira naquele estado chamar a mulher de meu bem um banco com fisco não bastasse isso tudo ele ainda tem a raiz de todos os males além de não ter dinheiro porque o problema é o amor ao dinheiro não ao dinheiro o salmo 62, 10 diz se as vossas riquezas aumentam não ponhas nelas o coração alguém diz com muita propriedade errado não é o crente ter dinheiro é o dinheiro ter o crente aliás essa é a definição antiga de avareza o avarento não possui as coisas são as coisas que o possuem agora quando eu e você conseguimos entender separar blindar o nosso coração contra a avareza e buscarmos a mesma liderança o conhecimento da vontade do propósito de Deus como na hora de fazer um negócio sobre a gestão e a administração do lucro isso vai fazer toda a diferença nós não podemos imaginar que Deus é o sócio ajudante querendo nos fazer crescer para que a gente consiga tudo aquilo que a gente quer Deus na verdade diz você é meu sócio ajudante e eu quero que você cresça trabalhando comigo para que você me ajude a fazer o que eu quero dá para entender a perspectiva ela é completamente diferente então em Efésios 4.28 a Bíblia diz aquele que antes roubava antes presume-se antes da conversão negócio ilícito ele diz não roube mais antes trabalhe fazendo o que é justo então vamos dentro dos princípios divinos mas a Bíblia diz assim para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado Deus não quer dar só o que você precisa alguns de nós estamos tentando viver um modo de sobrevivência e ter o mínimo do que a gente precisa eu creio que Deus quer te dar mais do que você precisa mas qual a razão dele dar para você mais do que você precisa se ele ensina contentamento se ele é contra o desperdício aliás algo que deveria fazer a gente pensar muito a forma como gerimos tudo na vida é que Deus é contra o desperdício depois de multiplicar pães e peixes Jesus diz recolha o que sobrou para que nada se perca então porque é que Deus quer dar mais só para você ativar o modo de ostentação não para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado provérbio 19 e 16 diz o que se compadece do pobre empresta a Deus e este lhe retribuirá o benefício Deus está dizendo eu tenho compromisso de cuidar do pobre quando você me ajuda a fazer o que eu quero eu é que estou em dívida com você porque você financiou o meu projeto você não deu para ele você deu para mim e agora quem te honra e te retribui sou eu então Deus quer que a gente tenha mais do que o suficiente para financiar os projetos dele que envolve não só a proclamação do evangelho como cuidado com os necessitados agora se eu e você não tivermos mais do que a nossa necessidade nós não vamos poder fazer muita diferença então eu acredito que nós quando pensamos no próprio plano e no propósito de Deus a gente precisa ter uma convicção ainda que eu tenha contentamento e contentamento é algo que cada um vai entender em Deus como deve definir o que Deus pede para um não é necessariamente o que ele pede para o outro algumas restrições alguns direcionamentos mudam de pessoa para pessoa eu por exemplo não costumo aconselhar ninguém seja os jovens quando estamos falando dos pais somos criar os filhos a respeito de que eles tenham pressa para se casar cedo mas meus filhos se casaram cedo já estou antecipando está praticamente um mês para o casamento da minha filha então tem coisas que normalmente você diz olha vá com calma vá tranquilo não tenha pressa não é o padrão mas as vezes você pode estar debaixo de um entendimento de que Deus quer conduzir as coisas diferentes eu por exemplo com todo mundo que eu converso e digo meu amigo em vez de passar uma vida desperdiçando esse dinheiro do aluguel vá pagando a sua casa por anos todas as vezes o que eu queria fazer aquilo que eu orientava aos outros o Espírito Santo dizia não nós vamos jogar esse jogo diferente na hora certa eu vou fazer por você do meu jeito quando ele diz fique em gerar pode estar na contramão do que todo mundo aconselha você sabe que vai funcionar mas com essa capacidade de separar o que Deus tem de forma diferente nós temos que entender aqui também a questão do contentamento então tem coisas que deu veda para um que não veda para outro eu por exemplo no início do meu ministério Deus disse eu não quero que você ganhe nada com seus livros de vez em quando eu ouço alguém falando tá certo errado é quem ganha eu digo errado nada trabalhador eu digo do seu salário não é porque Deus por alguma razão me pediu isso que virou proibido para todo mundo e a gente tem essa mania de estabelecer o tempo todo padrões de comparação eu volto lá na questão de entender o propósito de Deus a medida de contentamento ela pode mudar de um para o outro inclusive aquilo que Deus pede de nós mas que uma hora aquele teto tem que ser alcançado tem o que a gente não pode é viver sem medida de contentamento eu sempre falei para todo mundo eu não faço a menor questão de ter uma casa na praia todo dia alguém falou se eu não gosto de praia eu falei não eu uso a sua alguém tem que ter a casa na praia para eu usar eu não faço questão nenhuma de ter a minha né então eu e você precisamos entender aonde Deus quer nos levar mas qualquer que seja essa medida Paulo diz que Deus dá pão ao que semeia pão para alimento e semente ao que semeia segundo os Coríntios 9 e 10 então uma parte do que eu e você ganhamos é pão Deus está dizendo isso aí você tem direito de comer é a sua cota é o resto semente Deus diz essa é a minha parte e você não vai ficar com aquilo que é minha parte no negócio quem está entendendo quando a gente começa a ter esse nível de percepção a gente vai para o lugar certo e entender o que é prosperidade prosperidade não deveria fazer de mim e de você algo semelhante ao leito a uma represa que simplesmente vai acumulando 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 aliás se a Bíblia não fala contra a riqueza ela fala contra acúmulo não acumuleis prosperidade no entendimento bíblico deveria ser fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de um rio água entra água sai nunca para de entrar nunca para de sair quem está entendendo e quando nós falamos sobre essa questão de propósito eu acredito que é uma das coisas que nos permite viver o sobrenatural nos meus primeiros anos como como pastor orava ainda em Guarapuava aqui mesmo no interior e eu me lembro de um dia que eu estava conversando com um irmão e era simplesmente curiosidade eu falei cara você um engenheiro agrônomo trabalha com plantio como que funciona a gestão de produtividade e ele começou a me mostrar o tipo de programa que ele tinha o que não o que né o que controlava o que não desde em cada área do plantio eles controlam a quantidade de chuva o tipo de insumo que se coloca se a terra tem necessidade de alguma reposição como calcário e ele está lá me explicando ele falou com isso a gente vai conseguindo mapear pelos resultados o que faltou o que ajudou e nós vamos mudando ele falou assim e ano após ano a gente consegue ir subindo produtividade eu lembro que naquela hora me deu um impulso do Espírito Santo eu falei você tem alguma meta ele falou tenho ele falou minha meta é tanto eu não me lembro agora se era por alqueire ou por hectare mas esse nível de produtividade falei você alguma vez já chegou lá ele falou ainda não nem nas melhores áreas mas todos os anos nós estamos crescendo e é possível que daqui alguns bons anos a gente consiga bater essa essa meta na hora que ele falou isso o Espírito Santo falou comigo pergunta pra ele qual é a pior área de todas eu falei pra ele qual é no seu mapeamento a pior área ele falou essa aqui eu falei por que ele falou meu amigo todos os técnicos tem dificuldade de chegar a uma conclusão um consenso porque tecnicamente ela é uma área mais perto d'água que deveria ter um solo melhor outros dizem que pela baixada pode ter o efeito da erosão e ele começou a dar N explicações ele falou enfim essa aqui é a pior área eu falei pra ele quanto tempo nós estamos daqui lá passou pelo menos uns 40 minutos ele falou você tem tempo eu falei pra ele você tem tempo eu falei pra ir lá e voltar ele falou por que eu falei eu quero orar naquela área ele falou bora eu acho que ele já percebeu alguma coisa fora do comum a gente nunca tinha tido uma conversa como essa e quando nós estávamos chegando eu falei antes de eu orar deixa eu te dizer qual é o acordo porque se você não aceita o acordo eu não oro aí ele falou ok qual é o acordo eu falei sabe aquela meta que você nunca alcançou no resto da produtividade ele falou sei falei eu vou orar pra que essa pior área passe a meta então não tem como você não ver que vai ser Deus porque aquilo que você não conseguiu na boa vai acontecer na ruim agora o que passar do seu alvo é de Deus ele fechado eu falei rápido assim não vai nem pensar eu nunca cheguei na meta nem na parte boa está dizendo que eu posso chegar na meta na ruim quem está no lucro sou eu eu falei não pense assim que isso vai te atrapalhar é você e o sócio é lucro para os dois lados ele falou fechado eu ajoelhei naquela terra eu fiz uma oração e naquela colheita aquela área estourou aquele recorde que nunca tinha alcançado em lugar nenhum alguém falou para mim pastor porque eu não orou na fazenda inteira a direção de Deus era aquilo eu creio que era muito mais uma lição e eu não estou dizendo que isso tem que acontecer o tempo todo em toda a colheita mas eu quero tomar isso como exemplo e te dizer eu e você precisamos aprender a entrar num lugar onde a gente começa a dizer senhor mais do que aquela parte do lucro que me interessa como um sócio ajudante seu para incrementar os seus interesses e financiar os seus projetos o que é que nós podemos fazer junto como que nós podemos romper como nós podemos ir além nós estávamos na fase de reforma do prédio depois de desfazer de tudo que eu tinha chegar até o limite não tem mais nada para ajudar isso aqui eu comecei a orar e falei o senhor é o Deus que fez render aquela fazenda aquela parte ruim extrapolar o recorde me dar condições de ganhar dinheiro me dar alguma ideia me dar alguma coisa que eu nunca tive né a capacidade de gerar recursos para que eu possa colocar mais eu quero por mais eu não quero parar aqui enquanto eu orava por isso não foi no primeiro dia não foi na primeira semana não foi no primeiro mês mas eu fiquei insistindo eu lembro do dia onde o Espírito Santo falou de um projeto antigo que eu tinha e ele sempre me dizia não é a hora ele me disse chegou a hora comece a gravar os cursos online ele diz diferente dos livros eu estou te dando isso esse dinheiro é seu você faz o que você quiser eu falei é tudo o que eu preciso que o senhor me dê uma fonte de renda e que o senhor me dê condições esses cursos que nós começamos a disponibilizar em 2017 nesse momento eu não sei dizer quantos alunos já passaram o último dado que eu tinha nós estávamos já com cento e tantos mil alunos na nossa base gerando recursos gerando recursos e a grande maioria disso veio o que não veio para cá a minoria tem financiado outros projetos e muitas outras igrejas e interesses do reino eu e você podemos viver formas que nós nunca imaginamos debaixo de uma direção ou de uma intervenção de Deus de gerar recursos que vão além das nossas necessidades para que a gente possa transbordar que a gente possa ter um coração inclinado ao necessitado assim como em primeiro lugar proclamando o evangelho mas quando nós vamos criando o alinhamento da vontade e do propósito em terceiro e último lugar para terminar eu quero te dizer nós podemos experimentar o sobrenatural a gente imagina a pesca de Pedro como um milagre aleatório gente Pedro era o que? pescador Jesus o fez prosperar no seu negócio e quando eu e você paramos para pensar nisso eu não consigo simplesmente olhar e dizer não tem nada aqui que possa nos inspirar em outro momento Mateus no capítulo 17 de 24 a 27 a Bíblia diz que abordaram o Pedro questionando o seu mestre não paga o imposto? estava em questão ali era o imposto do tempo Pedro diz paga claro que Jesus paga e ele simplesmente vai para casa pensando e agora que é que eu falo para Jesus que os credores estão no pé dele não estou falando que Jesus não tinha compromisso com as dívidas ele provavelmente tinha acabado de chegar de viagem e tinha algo para ser honrado quando Pedro entra Jesus se antecipa ele faz uma pergunta e aí? quem que deveria ser cobrado a respeito dos impostos? nessa pergunta de Mateus 17 Jesus está discutindo a legitimidade dos impostos e há muitos tipos de explicação para quando Jesus pergunta para ele de quem os reis da terra cobram os tributos? e ele pergunta dos sírios ou dos estranhos? Pedro responde dos estranhos Jesus diz logo os sírios estão isentos há N probabilidades de explicação por que Jesus falou isso alguns estão querendo dizer que ele como era da linhagem da vida da linhagem real era isento eu não sei qual era o motivo mas de qualquer forma se é esse ou se outros possíveis que eu não quero que a gente entre em digressão aqui em outra direção Jesus diz mas para que não os escandalizemos independente de estar ou não certo eles vão pagar esse imposto e ele diz para Pedro vá ao mar jogue um anzol a maior parte do tempo Pedro não pescava com anzol pescava com rede mas ele diz jogue o anzol porque é para para pegar um não é vários pega o primeiro peixe que fisgar e quando você abrir a boca do peixe você vai encontrar uma moeda Pedro vai lá um tiro certeiro eu não sei quantos pescadores temos aqui mas eu nunca vi alguém dizer que pescou um peixe com moeda ou qualquer tipo de coisa de valor dentro agora o senhor está dizendo vai lá naquele monte de água com aquele monte de peixe e simplesmente só obedece e joga você não vai pegar o peixe eu vou trazer o peixe no seu anzol dentro do peixe tem a provisão e Pedro foi lá pescou tirou a moeda só que Jesus diz assim pega essa moeda entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu sabe o que ele está dizendo Pedro você está preocupado com os meus interesses eu também me preocupo com os seus nós vamos resolver o problema de nós dois o meu e o seu negociar com Deus nos permite não apenas participar do propósito dele mas participar dos lucros dos benefícios obviamente sem se apropriar disso mas quando eu olho para essa intervenção e é mais uma de muitos exemplos sobrenaturais o que é que me chama a atenção aqui que Deus tem solução para o nosso problema e não só explicação inclusive muitos de nós estamos precisando de um desafio de fé para pagar impostos maior do que o de Pedro mas entender que a provisão sobrenatural ela também pode se manifestar por vias naturais Deus mandou Pedro pescar porque é o que ele sabia fazer ele diz vou usar a sua expertise eu vou usar o seu negócio eu vou interferir em seu favor nessa área específica e aí não resolve só o problema de Jesus resolve o de Pedro não é só o de Pedro é o de Jesus e esse pacote eu não sei você mas eu acho fascinante segundo reis capítulo 6 fala que os filhos dos profetas reconhecem que o lugar aí estamos falando de ministério era pequeno eles entram num projeto de ampliação e quando vão lá cortar a árvore um deles estava cortando e a Bíblia diz que o machado escapou do cabo e caiu dentro da água o cara entra em desespero o machado era emprestado o que é que eu vou fazer? muitas vezes eu e você ficamos imaginando o que é importante e o que não é para Deus intervir e operar milagre quando eu e você deveríamos acreditar que Deus não faz um milagre porque o machado é importante mas porque nós somos importantes a necessidade não era do machado era da pessoa que pegou emprestado não teria como devolver e não teria como continuar a produtividade eu quero falar algo que eu creio que tem um peso profético nessa manhã eu creio e creio de todo o coração que Deus quer levar alguns de vocês a recuperar uma produtividade que tem sido perdida coisas que pararam e não estou falando só de efeito de pandemia coisas que se interromperam coisas que foram paralisadas o Eliseu diz onde é que está onde é que caiu diz foi aqui ele pega o cabo lança na água e a bíblia diz que o machado flutuou gente na minha cabeça era mais fácil eu dizer vou abençoar a sua pineia você mergulhar até conseguir achar e você trazer de volta o machado flutuar faz sentido para você e o milagre nunca faz sentido milagre é milagre e se isso é sentido não era milagre mas nós podemos viver intervenções sobrenaturais e eu creio que nós estamos nos aproximando de um tempo onde Deus quer despertar o nosso coração a nossa fé nos levar a um lugar de alinhamento e dizer eu não vou apenas aumentar a minha parte do lucro enquanto sócio dele eu quero ajudar a aumentar dele e cuidar dos interesses dele eu também vou ser beneficiado mas vou ser beneficiado com o coração alinhado ao dele agindo da forma correta entendendo quais são meus limites e não só preocupado em não avançar no que é dele mas usar e administrar bem aquilo que é dele agora a pergunta a ser feita é se é possível a semelhança de Isaac colher em tempos de crise será que eu e você vamos só sentar chorar e reclamar que nós estamos num momento econômico de pós pandemia que tem uma guerra ou possíveis outras afetando o cenário ou que as eleições não aconteceram do jeito que nós esperamos então agora é só esperar o pior eu e você podemos trabalhar com toda previsibilidade humana necessária mas eu e você podemos entender que nós podemos viver resultados que ninguém mais tem porque eles não tem o sócio que eu e você temos porque eles não entenderam a benção o privilégio a honra a alegria que é de negociar com Deus e eu quero terminar fazendo duas coisas o primeiro é provocar a sua fé e a sua resposta a esse lugar se Deus abençoa um potifar gente que era um senhor ímpio por amor a José que está lá só como escravo trabalhando você já parou para pensar o que ele não pode fazer pelo negócio de José eu não sei você mas minha fé fica empolgada se o ímpio para quem nós trabalhamos pode prosperar por causa de nós e quando nós com o mesmo coração e disposição estamos dedicando a servir o senhor porque que não podemos viver intervenções extraordinárias no salmo 114 do verso 12 ao 15 tem uma oração que eu faço desde a minha adolescência que os nossos cílios sejam na sua mocidade como plantas vissosas que as nossas cílias sejam como colunas esculpidas para um palácio que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias não haja gritos de lamento em nossas praças bem aventurado o povo a quem assim sucede sim feliz é o povo cujo Deus ou cuja nação é o senhor normalmente a gente fala da nação cujo Deus é o senhor só falando de gente que professa a fé aqui a bíblia está falando de um povo que experimenta as intervenções de Deus na sua casa na sua família nos seus negócios que está alinhado ao propósito que vive o sobrenatural e ele vai dizer feliz é a nação cujo Deus é o senhor é quando Deus é o sócio para valer e está presente e participa e faz diferença mas não é algo que a gente apenas professa nominalmente agora você consegue imaginar se um exército de nós começar a viver os seus negócios como sócios de Deus o impacto que nós podemos produzir na nossa própria economia e na economia do país eu acredito que está chegando um tempo onde Deus vai cumprir aquilo que é repetido nas escrituras ele vai tirar do ímpio para depositar na conta o gisto mas não vai ser qualquer justo Deus está procurando os bons mordomos Deus está procurando aqueles que decidiram negociar com Deus dizendo se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que ele fica se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar cedo repousar tarde comer o pão de dores porque os seus amados Deus dá enquanto dorme eu quero lançar um desafio para você eu sei que muitos de nós estamos em fases estágios de maturidade diferente nós temos aqui gente nova convertida nós temos gente que está servindo a Deus há muito tempo nós temos gente que já tem um certo entendimento da palavra outros estão ainda no início de um processo de aprendizado e discipulado gente que já teve muita experiência com Deus gente que ainda não o que eu estou falando não é para um grupo ou outro talvez a forma como cada um de nós podemos viver isso seja diferente até porque os propósitos não são iguais mas que nós podemos viver o sobrenatural nós podemos como em Mateus 6 Jesus aconselha a descrição inclusive a respeito de como doar eu faz muito tempo que eu tomei uma opção até porque a nossa vida acaba se tornando muito pública que as vezes não dá testemunhos demais de coisas que estamos experimentando e vivendo porque em alguns casos você pode ser bom entendido se não tiver explicação demais eu não gosto de dar explicação demais mas tem sido tão precioso tão extraordinário ver o que Deus pode fazer a maneira como Ele pode prover recursos para que a gente coopere com os planos Dele eu acabei de voltar de duas semanas em Portugal nós inauguramos a nosso alcance em Braga no norte de Portugal eu fiz uma oração a Ti Deus eu gostaria de voltar entre outras coisas que eu quero fazer e ajudar esse trabalho lá eu gostaria de voltar deixando pelo menos um ano de aluguel pago adiantado o tempo todo eu tenho orado para Deus a gente olha aquela outra igreja aquela outra na outra cidade o que é que eu posso fazer o que é que eu posso e tem hora que Deus diz eu quero que você invista nisso e tem hora que eu falo para Ele eu posso te pedir isso mas sabe é gostoso demais você poder experimentar o tempo todo intervenções divinas e eu voltei feliz que só que todas as metas dos nossos desafios dos milhares de euros que precisavam ser deixados lá foram deixados Deus tem feito o tempo todo coisas extraordinárias eu falo para Ele é top demais esse negócio é muito empolgante e eu quero te encorajar eu sei que o que eu falei com aquele agricultor naquela ocasião era uma palavra específica para Ele não era para todo mundo mas isso não significa que eu e você não possamos orar dizendo Senhor eu não alcancei a meta que é o suficiente para a minha necessidade mas eu preciso passar da meta para ter além das minhas necessidades e transbordar e cooperar a minha pergunta é o fato de não ter uma palavra específica significa que sua fé não possa ser provocada por Deus e que você não possa buscar isso? também não significa que a gente não pode garantir isso para todo mundo no mesmo momento de um único formato mas eu gostaria que você pudesse colocar sua vida seu negócio diante de Deus o futuro negócio alguns estão aqui porque já estão de olho lá na frente e dizendo eu vou viver o melhor de Deus minha hora está chegando e eu creio que Deus está procurando esses parceiros gente que diz que aceitam eu vou negociar com o Senhor não há negociado entre nós nós vamos ser parceiros nós vamos fazer isso juntos nós vamos viver o sobrenatural eu tenho ficado impressionado um dia desse minha esposa ela olhou para mim e falou eu sou testemunha de tudo e ainda assim é difícil acreditar ela disse tudo que o tempo todo você faz que parece só vai prejudicar a gente porque o tempo todo você está pensando nos outros ela disse só nos leva a viver cada vez mais a experimentar cada vez mais e sabe gente esse negócio é empolgante eu gostaria que nós terminássemos tendo um momento de oração dizendo Senhor eu quero viver essa essa emoção essa honra esse privilégio de negociar com o Senhor não tentar trazer o Senhor para correr atrás do meu negócio fazendo o que eu quero mas eu cooperando com o Senhor entendendo a sua vontade o seu propósito e vivendo o sobrenatural eu gostaria que inclusive você orasse 2023 para muitos de nós está uma caixa de surpresa as coisas seguem melhorando não seguem melhorando e não estamos falando só do cenário nacional numa época de globalização a gente é afetado por coisas que acontecem do outro lado do mundo e coisas que acontecem no mundo inteiro como foi a situação da pandemia mas aí você podemos viver algo sobrenatural e eu quero que você possa colocar diante de Deus não só a capacidade de se alinhar com Ele mas suplicar por resultados sobrenaturais mas à medida que eles acontecem demonstre sua fidelidade dizendo o negócio não é só meu é nosso o lucro não é só meu é nosso e deixa o sócio majoritário decidir o que ele quer porque muitas vezes não é só o que eu e você queremos não é só o que eu e você achamos eu já tive momentos que eu estava orando para um projeto me dá recurso para pôr ali e Deus diz ali você não bota você vai botar naquele outro não, eu não quero aquele eu quero ele mas eu quero aquele ok vamos te obedecer e se eu e você fomos fiéis nós vamos viver isso de uma forma cada vez mais progressiva por quê? vamos nos familiarizando com a direção dele nossa fé a cada milagre que ele opera cresce para experimentar outros maiores e isso vai se tornando uma bola de neve um ciclo progressivo eu creio que Deus vai levantar um exército de pessoas que vivam intensamente a liderança e o governo dele nos negócios e eu fico feliz que sua fé esteja sendo provocada hoje nós vamos fazer duas coisas nós vamos orar e nós temos um momento de oferta eu não quero misturar as duas coisas então e também não vou falar muito a respeito da próxima mas eu quero que primeiro você ore consagrando a Deus tudo aquilo que você tem tudo aquilo que você é eu planejo talvez você esteja numa hora de uma decisão séria importante e vai ter que dizer primeiro se o senhor quiser vai ter que começar por essa parte vai ter que alinhar a questão do propósito mas eu quero que você ore dizendo senhor eu quero experimentar o sobrenatural a bíblia diz que Deus não faz excepção de pessoas cada vez que eu vejo alguém dando testemunho de algo que ainda não vivia eu falo pra Deus também quero também quero eu quando era criança eu lembro da época que refrigerante como a Coca-Cola se conseguisse beber era só no domingo o que a gente chamava de família era de um litro que era pra família inteira então eu lembro que lá em casa quando fazia divisão era 200ml o copo 200ml normalmente era o copo do recrejão a gente eu e meus irmãos a gente colocava o copo um do lado do outro mamãe ia colocando e a gente fiscalizando não, não, não pôs mais pra ele põe aqui não, e o outro fala agora passou dele e mamãe tinha que fazer aquilo ninguém queria sentir menos que o outro e eu falo pra Deus até hoje eu sigo treino quando eu vejo o copo do outro mais cheio eu digo ah, ah, ah também quero e eu e você precisamos acreditar que ainda que ele tenha propostas diferentes propósito diferente corrigindo ele não tem um amor diferente cada um de nós tem todo o direito de viver o sobrenatural e a intervenção elas não precisam ser iguais mas nós vamos viver essas declarações Deus dizendo eu intervenho você não está sozinho nós estamos juntos você chama a minha atenção eu ouço a sua voz e eu quero que você ouça a minha gente, isso é empolgante demais eu quero que você realmente possa crer nisso e orar dizendo Senhor eu quero negociar com o Senhor não mais sozinho por melhor que eu seja mas com o Senhor e depois de você fazer isso nós vamos rapidamente ter um momento que é parte do nosso culto e da nossa adoração a Deus que é uma oferta pai que o teu espírito possa nos ajudar não só a entender a perceber com a clareza que não seja apenas mental aquilo que a tua palavra nos comunica porque primeiro os corintios 2.14 diz que para o homem natural as coisas do espírito são loucura mas que elas se discernem espiritualmente nós clamamos por essa capacidade de entendimento espiritual não só para perceber a coerência daquilo que a tua palavra apresenta mas o desafio a razão por meio de um estímulo de fé que nos leve a viver e a experimentar o sobrenatural e nós clamamos por isso em nome de Jesus Romanos 10 e 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra eu oro que nessa manhã possa ver ó Deus mais do que informação ou alinhamento doutrinário que a fé seja despertada provocada e ativada num novo nível mas acima de tudo ó Pai que possamos entrar nesse lugar de uma profunda sujeição ao teu senhorio ao teu governo a liderança do teu Espírito Santo e não apenas alinhar o nosso coração a tua vontade e propósito mas a partir disso vivemos as tuas intervenções nós clamamos isso em nome de Jesus oramos também ó Deus por desafios que talvez o Senhor mesmo esteja gerando no coração de alguns alvos que precisam não só ser alcançados mas ultrapassados para que possa se transbordar ó Deus um investimento maior naquilo que é do seu interesse seja a propagação do evangelho como a provisão aos necessitados Senhor nós queremos caminhar contigo seguindo a tua direção e precisamos ir além daquilo que são necessidades pessoais nós oramos por dias de rompimento nós oramos por um nível de prosperidade que não nos faça semelhante a uma represa mas sim ao leito do rio que não haja acúmulo mas que o tempo todo haja recurso entrando e saindo sem parar de entrar e nem parar de sair para que dessa forma possamos cumprir a tua vontade eu oro eu oro eu oro que nesse momento teu espírito possa gerar aqueles desafios aqueles estímulos talvez sejam personalizados a respeito de determinados alvos que podem ser gerados ou alcançados em oração para que se faça mais para com o Senhor isso é o que só o Senhor pode fazer no coração de cada um mas nós oramos seja aqui ou a partir desse momento que haja sensibilidade a tua liderança e a tua voz em nome de Jesus se você crê e concorda diga amém se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus